AGRONEGÓCIOS Olá, bem-vindo ao Paracatu Rural. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, disse que o petróleo fechou abaixo dos 100 dólares o barril nesta segunda-feira, 25 de abril. O café, soja, açúcar também fecham em queda. Milho subiu. Bom dia, Joãozinho. O que houve nesta segunda-feira? Bom, primeiro o petróleo, uma queda de quase 4%, fechou a 3% de queda. Menor nível em duas semanas devido a crescentes preocupações com as perspectivas de demanda global e energia devido aos prolongados lockdowns por Covid em Xangai. Possível aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos. O que fica é isso? Se aumenta o juros americano, você, trader, os investidores, os grandes bancos tiram dinheiro de commodities e ações e vão para dólar e juros. Tanto que o dólar nosso, o dólar, lógico, ainda teve o problema do nosso presidente, liberando o deputado. Bom, enfim, o dólar chegou a bater 494. Fechou, tinha fechado a 4,80 na sexta-feira. Bateu 494. Mas com o governo entrando no câmbio, o dólar, no mercado financeiro, melhorou forte na parte da tarde e o dólar fechou a 4,87. Então, como eu expliquei, você tira o dinheiro de ações e das comodas e vai para juros. A perspectiva de um crescimento econômico mais lento esse ano, em meio ao aumento dos juros, já levou uma revisão para baixo das previsões de demanda de petróleo, disseram a analista da consultoria Eurásia Grupo, observando que quanto mais longa a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China persistirem, maior o risco de que o crescimento da demanda seja ainda mais fraco. Bom, já o milho alta de 0,91% na Bolsa de Chicago, cotado a 800,25 buchos. Então, finalmente voltamos à casa dos oito, né? O juros subiu 9 pontos, ou 1,14%, negociado a 798 dólares por bucho. Suporte pela continuação do conflito no leste europeu. A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho. Também sustentou o relatório de embarque na semana encerrada em 21 de abril, divulgado ontem pelo SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo o SDA, os Estados Unidos exportaram 1,651 milhões de toneladas de grão, 40% a mais embarcado na semana anterior e 3,8% acima da média semanal. Por outro lado, os ganhos foram limitados pela queda de quase 3% do petróleo, como eu comentei, fator que diminui a competitividade de etanol à base de milho. Já o milho na B3, alta, forte, um desmotivo, né? Com a alta do dólar, né? Ajudou, né? 93,73 reais a saca. Contrato de maio. Julho subiu 1%, cotado a 94,80 reais. Suporte pela valorização do câmbio, né? Alta de 2%, né? No mês, né? Um acumulado. Também deu sustentação a continuidade na guerra da Ucrânia. Quarto maior exportador de milho, que caminha para o sexto agésimo segundo dia, como comentei. Além disso, o spot na bolsa do grão, como comentei, subiu 0,91%. No entanto, os ganhos na B3 foram limitados pelo avanço da colheita de milho verão no centro-sul do Brasil e mercado financeiro avesso ao risco, né? Como eu vinha comentando, né? O gráfico já vinha indicando uma alta nos preços, né? Tinha rompido resistências importantes. Na semana passada, rompi a região dos 90 reais. Sexta-feira tinha fechado encostando na média móvel de 34 dias. A média exponencial na casa dos 92,50, 92,70. Próximas resistências agora só nos 97 reais e nos 99,50, 100 reais. Tá bom? Para dar uma realização de lucro, teria que ficar abaixo dos 91 reais, na minha opinião. Abraços a todos e vai commodities! E em instantes, confira as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensiva, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações Vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 25 de abril de 2022. Dólar fechou em 4 reais 8772 nesta segunda-feira, dia 25. Soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, 193,63. Alta de 0,55% no dia, no acumulado do mês positivo, 3,96%. Arroba do algodão em São Paulo, 236,58. Alta de 0,09% no dia, mas negativo no mês em 1,44%. Milho, 60 quilos em São Paulo, 88,71. A alta de 0,89%, mas ainda negativo no mês em 4,71%. Trigo tonelada no Paraná, 1925,22. Alta de 0,5% no dia, no acumulado do mês, 2,72% positivo. Arroz em casca, 50 quilos. Rio Grande do Sul, 72,41. Queda de 0,17%. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,9,5 em Minas Gerais, de 345 a 381, saca de 60 quilos. Já o feijão preto, T2, T1, em Minas, 250 a 260 reais. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, 139,48. Queda de 0,06% no dia. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos. 1.247,91. Alta de 0,32% no dia. Ouvino adulto, vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de 9 a 10,60. Suíno vivo, quilo em Minas, 6,67. A variação no mês é positiva em 21,94%. Frango congelado, quilo em São Paulo, 8,09 reais. Positivo no mês em 7,01%. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias no Seasa Belo Horizonte, 170 reais. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.678,18 reais. Queda acumulada no mês de 6,67%. Boi Gordo, arroba em São Paulo, 328,90. Alta de 0,35% no dia. Arroba da Vaca Gorda, em Urucuia, Minas Gerais, 274 reais. E o valor de referência do leite padrão, entregue em abril, a ser pago em maio, com o Seleite Minas, 2,0921. A variação no mês foi positiva em 18,65%. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. E chegou a hora dos abraços aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube, Edson de Alcântara, de Toledo, no Paraná, Max Jones, de Souza. Também tem Maria de Fátima Oliveira Barbosa, Elza Campos, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Raimundo Nonato, Lenice Severo e o Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí. Também tem o Elton Paiva. No Instagram, Domingos Renato, Saulo Botelho, João Victor Pintom, Carlos Alberto, Anne Gabriele, Jorda Zanderberg e o Michel Aarte. Facebook, Leandro Santos, Paulo César Jesus, Mayara Tavares, Márcio Costa, Hércio Paulo, Maria Rita, Terezinha Monteiro Mendes e o Fábio Silva. Tem o Cássio Roberto Tavares, na Fazenda Baixadão, em Pompéu, Minas Gerais, que nos acompanha pela TV Milagro. A todos vocês aí da TV Milagro, um grande abraço. E pelo rádio, Guilherme e toda a equipe da Redemac Minas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural